Olá pessoal do Brincante, tudo bem? Seguinte, queria dar uma aula e falar sobre os tambores de mão e falar sobre o ritmo que a gente usa muito aqui no Instituto Brincante, um ritmo aqui do Sudeste, chamado Jongo. Seguinte, o Jongo é um ritmo tocado, como eu disse, com os tambores de mão, com dois tambores de mão. São eles o candongueiro, que é o tambor mais agudo, que é mais estático, fica numa levada só, e o tambor, que é o tambor mais grave, que varia mais. Eles dois conversam e fazem a base do ritmo do Jongo, que também é acompanhado por palmas e por uma dança de parede, duas pessoas dançando no centro da roda. Canto, palmas, dança e dois tambores. Assim a gente tem o Jongo aqui do Sudeste, certo? Seguinte, vamos aí. Primeiro, eu estou aqui com duas congas para representar esses tambores, né? Então, eu queria mostrar primeiro a técnica básica para a gente tocar esses tambores, né? Seguinte, são três golpes básicos. Os três golpes básicos são o baixo, que é o mais grave, no centro do instrumento, mão inteira no centro do instrumento, o golpe médio, que é o aberto ou borda, que nós vamos pegar o metacarpo, essa almofadinha e os dedos, mão de triângulo, dedo para fora, o dedão, e aí a gente tem o som médio. E o som mais agudo, que é o tapa, que a gente vai apoiar essa parte aqui, ó, e o que chicoteia, o que percute a pele é a ponta dos dedos. E a gente tem o som mais agudo. Para diferenciar, quatro de cada. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? São os três golpes dos tambores de mão básicos para a gente poder tocar. Mas a gente vai usar no jongo o médio, que é a borda, certo? Então, da almofadinha por aqui, dedo fora. Esse que a gente vai usar para entender esse ritmo do jongo. O princípio dele é o seguinte, a subdivisão dele é ternária, né? O sentimento que a gente vai usar para tocar é cada pulso, né? Temos o pulso, um, dois, um, dois. E vamos subdividir ele em três. Um, do, te. Um, do, te. A subdivisão é ternária, certo? Vamos entender ela dessa maneira? Tudo borda sempre, né? O golpe médio, né? Vocês vão ver que acentua cada hora para um lado. Olha só. Alterna, né? A cabeça do tempo. Tempo um. Veja, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos fazer esse exercício para a gente entender. Um, dois. Um, dois, três. 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 Um, tocar o ritmo de jongo, certo? Então o primeiro elemento que a gente vai entender são as palmas, as palmas são muito importantes e aí que começa o ritmo ou a cantoria de uma roda de jongo. É o seguinte, nessa subdivisão, estamos mais rápido, né? A gente vai fazer a palma que é 3 e 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 Certo? Começamos com o elemento da palma, não é verdade? Agora vamos ao candongueiro, o tambor mais agudo, que é mais estático, ele tem menos variação. Sempre no golpe da borda, começando com a sua mão boa. Eu sou canhoto, então vou começar com a esquerda, a maioria das pessoas vai começar com a direita. A onomatopeia, o som do candongueiro é... Vamos no elenco? Tu, 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 tu. D, E, D, E, T, 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 T. É B, é B, é B, é B, é B, é B. A palma fica aí assim, com a palma. Cachoeira. Eles cantam, falam cachoeira, que é para cortar o ritmo na hora que está rolando a roda de jombo. Então vamos fazer mais rápido para a gente entender. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É B, 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 é B. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Um, dois, um, dois, três cachoeira. Estou combinando a palma com esse tambor canongueiro. Sempre começando pela sua mão boa Temos a levada estática A base do candongueiro Agora vamos ao tambor O tambor mais grave Que ele é o que varia mais Ele é o que conversa com o candongueiro E é responsável pelas variações Seguinte A gente tem uma onomatopeia básica Que depois a gente vai variando sobre ela Mas ela seria o seguinte Ela conversa com a palma também Conversa com a palma Essa parte que caminha Ela é sempre depois da palma É uma anulação Vamos a ela? Três, foi e... Música É B, É B, É B, É B, É B. É B, É B, É B, É B, É B, É B, É B. É B, É B, É B, É B, É B, É B, É B. É B, É B, É B, É B, É B, É B. É B, 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 É Z, variação, variação. Outra variação que tem é tem uma pausinha no meio dessa parte mais longa que eu variei a primeira vez. 1 e 2 e... Vamos fazer bem, vem. Vamos fazer bem, vem. Se inscreva no canal. Temos a palma do jongo, o tambor mais agudo, que é o candongueiro, uma levada mais estática, e o tambor mais grave, que é o tambor, que é uma levada que varia mais. Elas conversando tudo, tudo isso junto com a cantoria, vai dar numa roda de jongo bem bonita, certo? Então aqui está uma base, para a gente poder brincar com os tambores de mão, os golpes básicos, a gente brinca muito isso, a gente usa muito esse repertório no brincante, tanto para dançar, quanto para entender essa subdivisão ternária, entender esse compasso chamado de 6x8, que é isso, nada mais é do que esse tipo de subdivisão, além de usar esse ritmo maravilhoso, que é daqui do nosso estado, do sudeste, e várias cidades fazem, fazem de sotaques de maneiras diferentes, eu fiz de uma delas, e espero que vocês possam aproveitar e tenham gostado de um ritmo de tambor de mão, chamado Jongo. A gente se vê no próximo vídeo, aproveite os vídeos do brincante, aproveite enquanto a gente está online também, para poder passar os nossos conhecimentos, e conversar com você que está aí do outro lado. Um grande abraço! A gente se vê no próximo vídeo, aproveite o próximo vídeo,